Vamos voltar com a Larissa Dourado, que continua na região do Parque Oeste e vai trazer pra gente mais consequências por lá, né Larissa? O que é que é aí agora? Exato, a gente estava indo para um outro endereço, Manuela, aqui na região também para mostrar uma árvore caída, quando nós passamos aqui na Rua das Orquídeas com a Rua Eugênio Teixeira e deparamos com o muro dessa empresa, uma empresa que parece que faz o recapagem, aliás, de pneus, e aí a gente se deu conta disso aqui, ó, destruição, parte do muro desse galpão, né, que a gente acompanha nas imagens do Sérgio Márcio, caiu com a velocidade dos ventos e também a quantidade de água, né, a gente vê que veio tudo abaixo esse muro. O pessoal colocou alguns pneus, alguns tambores para poder tampar, né, tudo ali fechado com sacos plásticos, mas a gente vê e tem um detalhe, essa parte da calha aqui, a imagem é impressionante, viu Manu, aqui ela está torcida. Essa calha, ela ia de uma ponta a outra do muro, que inclusive nessa parte do muro que está de pé ainda, parte dele também caiu aqui na calçada e é até um perigo para os pedestres. A empresa, o pessoal da empresa passou por aqui e disse que vai providenciar já para arrumar, mas é complicado, pedir falar para o Sérgio até tomar cuidado, porque olha só, os ferros estão expostos aqui, tem muito material exposto na calçada, próximo à rua aqui das Orquídeas, no Parque Oeste Industrial, e aí a gente acompanha essa cena que é impressionante. A gente acabou de sair então de um endereço aqui na região mostrando que duas casas tiveram o telhado arrancado pelo vento forte durante o temporal de hoje e agora essa destruição aqui, esse estrago, parte do muro dessa empresa que faz a recapagem de pneus, também veio abaixo com a questão da chuva, com a questão dos ventos fortes causando toda essa destruição. A gente não tem informação ainda, mas a gente consegue perceber que nesse muro, no que restou de pé aqui do muro, que tem algumas rachaduras, a gente não vai nem se aproximar muito, mas dá o zoom aqui da câmera, bem ali no meio a gente consegue perceber algumas rachaduras nesse muro que ainda está de pé, a gente não sabe se essa estrutura está comprometida, e isso só os especialistas para poderem afirmar a situação, mas provavelmente pode haver ali esse perigo, esse risco. Então, para quem mora nessa região, se puder, não passe aqui a pé, passe com o seu veículo longe da onde caiu parte desse muro, porque tem esse perigo. E aí os moradores até falaram para a gente, mostra, conta a situação aqui, e aí tem uma observação, pedi para o Sérgio me acompanhar aqui, Manu, eu sei que a gente está falando sobre os estragos da chuva, também tem a questão da dengue, a empresa que tem a questão de pneus, e a gente estava vendo aqui uma cena que preocupa a gente um pouco às vezes, colocando aqui essa parte aqui dos pneus, colocando esses equipamentos que eles utilizam aqui, e aí o cuidado de às vezes não colocar uma capa em cima desses pneus, e devido à chuva, isso pode trazer ali os focos do mosquito Aedes aegypti, foi até um pedido dos moradores que passaram aqui para poder trazer essa informação, e pedir a colaboração também nas empresas. Mas o que choca realmente aqui na situação desse trecho aqui da Rua das Orquídeas é isso, o muro que foi derrubado por causa da forte chuva, do forte temporal, que atingiu a região aqui do Parque Oeste Industrial, assim como outros bairros da cidade e outras regiões aqui da parte metropolitana, na nossa capital aqui em Goiânia. E a gente mostra então a destruição, daqui a pouco a nossa equipe vai estar em outro ponto da cidade para mostrar mais estragos, porque os moradores, a população está atenta na tela da Record e chamando a nossa equipe para mostrar essa situação de como é que está a cidade depois do temporal. Larissa, a cada imagem que você traz, a gente se assusta mais com o que aconteceu, com a consequência, com o estrago provocado pela água da chuva, gente. O que a gente tem visto nos últimos dias são chuvas extremamente fortes, rápidas, acompanhadas de muito vento. Ontem, quem teve a oportunidade de olhar pela janela ou quem estava na rua e teve que enfrentar aquele temporal se assustou e muito. E agora o que a gente está vendo é isso, é a prova da força da água. Por isso a gente sempre traz o alerta. Não enfrente a água. Se possível, pare o carro ou, se possível, trafegue em local que não tenha tanta árvore, em local que você não vai ser atingido por nada, que vai ser derrubado em cima do veículo. E, se possível, vá para um local, um abrigo seguro. Só que imagina só, a gente que dia que vai imaginar que um telhado de uma casa vai ser arrancado, vai voar por meio da rua, que um muro vai cair, você está passando pela rua, você nunca imagina que um muro vai despencar ali em cima da calçada. E foi o que aconteceu. Dois registros, endereços muito próximos na região do Parque Oeste que a Larissa está trazendo para a gente. Ou seja, uma das regiões mais castigadas pela chuva de ontem. Há previsão de mais chuva para hoje. Aliás, essa é uma chuva típica de verão, tá, gente? Chuva forte, intensa e rápida. Ela chega, tipo furacão. Ela chega, vai levando tudo e vai embora. Não é todo ano que a gente vê um volume tão grande de água. E esse ano a gente está vendo isso. E aí, o que a gente tem? Pontos muito alagados, em que antes a gente não via alagar, né? Pontos onde a gente não via alagamentos e agora a gente vê por toda a cidade. Pontos com estragos, né? Como esse que a gente está vendo aí agora na imagem. E, infelizmente, para os próximos dias a gente deve enfrentar isso. Inclusive para o carnaval, tá? Lembrando que temos feriadão de carnaval no próximo fim de semana. E as pessoas que vão para as cidades turísticas, que vão para a beira de lago, percebeu que o tempo começou a fechar, que as nuvens estão carregadas. Encostem as embarcações. Não enfrentem a água. A gente trouxe no fim do ano inúmeros casos de afogamentos. Inclusive, né? Afogamentos que foram fatais. E a gente não quer trazer esse tipo de notícia aqui. É claro que mostrar danos materiais, assim, é horrível. É, a gente imagina a dor de cabeça desses moradores. A dor de cabeça dessas pessoas. Mas, acima de tudo, a gente tem que preservar a vida. Então, em qualquer que seja o lugar que você está, na cidade, na estrada, se divertindo em beira de lago de Rio, a gente precisa de garantir a segurança das pessoas, tá? Realmente é uma imagem impressionante. Larissa Dourado e Sérgio Marcio encontrando vários estragos, então, por toda a cidade. Larissa, obrigada, viu, minha querida? Parabéns a vocês aí pelo trabalho. Essa equipe está desde as duas da madrugada, minha gente. Rodando e rodando muito, né? 7 e 10 da manhã.